Nos aflitos, a torcida do Náutico estava presente. 2.500 alvirubros empurraram o time o jogo todo. Em campo, Vinícius já começou mandando essa no travessão. Quando Jailson cabeceou, Tadeu fez uma defesaça. Mas teve falha na saída de bola e Aleph Manga tabelou com Elvis. O camisa 11 teve espaço para ajeitar e colocar na rede Goiás 1x0. Do outro lado, aquele cruzamento encaixou de novo e Caio Dantas fez o gol de empate do Timbu. Logo em seguida, a virada na base da insistência. Matheus Jesus tentou uma, duas vezes e perdeu. Mas depois recebeu na cara do gol, Náutico 2x1. O Goiás partiu para cima, Aleph Manga e Elvis colocaram o goleiro Anderson para trabalhar. Mas Tadeu também apareceu nessa pancada do Jean Carlos. No segundo tempo, Goiás apostou em Wellington. Ele tirou do goleiro, mas parou em Camutanga. O Náutico respondeu com Jailson. Tadeu tirou o perigo. Só que quando a bola entrou na área sem ninguém colocar o pé, Camutanga apareceu livre para fazer Náutico 3x1. O ataque esmeraldino não parou. O goleiro Anderson tirou uma. Na outra, Dadá Belmonte estava na área e fez de cabeça. Foi o segundo do Goiás, mas parou por aí. Náutico 3, Goiás 2.